Achou, sou eu, o Papito, e aí galera, tudo bem viu né, e aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também, olha, joga, joga ou não joga, seguinte ó, seguinte, vem falar comigo aqui ó, seguinte, gostou desse intro, já apoia na loja então, BD Pai Também Joga, que me ajuda demais, coloca agora lá na loja, que eu vou ficar muito feliz, e ó, vamos que vamos, que esse vídeo vai ser, Bai Também faz teste, nesse teste, a gente vai trollar geral, se camuflando irmão, como que vai ser isso, vocês vão ver no vídeo, tá muito engraçado, e vamos ver se alguém vai ganhar skin nesse vídeo, porque eu sempre dou skin, e a melhor frase de espião, 007, de camuflagem, de essas coisas de louco, de pá, a melhor frase aqui embaixo, vai levar uma skin pra casa, igual esse último filhão, que eu premiei aí, e agora vou tá premiando o filhão, que me segue no Twitter, e no Instagram, me sigam lá, arroba Pai Também Joga, e se vocês curtem o meu trabalho, também não esqueçam de apanhar a BD, Pai Também Joga, isso me ajuda muito. Então é isso galera, vamos começar o vídeo, deixa aquele like, coloque like nesse vídeo, e se inscreve no canal, que é muito importante, beleza? Agora, sem mais enrolação, deixa eu me camuflar meu parceiro, uau, 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 vai pro conversar o vídeo, tô com o fã, os cara tá jogando de mato agora irmão, vou virar uma matinha aqui, fica de mato, pronto, tudo verde, a minha cara verde, acho que é esse aqui, pronto, agora quero ver o caboclo, ah, eu não salvei? Ah, tá de sacanagem irmão, tá de sacanagem, já tô dando a calma pros caras no lobby, ó o que eu vou fazer aí seus marginals, ó, se liga irmão, se liga, vamos começar a trovar. Garanta a sua já, melhor caneca de todos os tempos, loja.pai.vindial.com.br, garanta lá, corre. Bora galera, vamos começar a trollagem com a rapaziada, vamos ver quem vai cair nessa trollagem, será que muitos vão cair na trollagem? Será? Vamos tentar trollar todo mundo me fingindo de homem arbusto irmão, lembrando que quem não me matar e fazer amizade comigo, vai levar uma skin pra casa ou passe de batalha, tá? Mais uma série de pai, meu bem, faz teste, e juro pra vocês, não é teste de DNA, tá? Não é igual a tira. Bora irmão, vou pegar uma arma só pra garantir né irmão? Pronto, vou parar aqui, vamos ver o que o cara vai fazer, tá? O cara tá aqui em cima, pronto. Vamos ver o que o cara vai fazer, vamos ver o que o cara vai fazer. Se ele interagir comigo ali, pelo menos 10 segundos, tá? Ele ganha mais skin. O que que esse maluco tá fazendo? Três. Ele foi embora, parou, tem que voltar e interagir comigo, pegou uma arma. Um. Dois. Três. Quatro, vamos ver se ele vai interagir, vamos ver se ele vai interagir. Olha lá, olha lá, olha lá, ele tá indo embora. Vamos colocar uma dança, vamos colocar uma dança pra ver se ele dança comigo. Aqui ó. Vamos ver se ele dança comigo. Se ele dançar comigo, ele leva skin. De primeira ganhou a skin, irmão. Dança mais uma vez então, vai, dança mais uma vez. Dança mais uma vez. Não, irmão. É, o cara é anônimo, não tem como saber o nome dele. O que que é isso, Marshmallow? Você ganha uma skin, irmão. O cara é anônimo. Como que eu vou dar skin pra ele? E agora, como que eu vou dar skin pra esse cara, galera? Ele merece skin ou não merece? Comentem aqui embaixo se ele merece skin ou não merece. Foi pro lobby, cara. Como que eu vai saber o nome dele? Foi pro lobby. Morreu também, viu? Matou o pai. Mas é isso, foi da hora. Ele interagiu, ele dançou, ele não me matou. Voltou, pegou a arma, me protegeu, me salvou e merece skin. A gente tem que descobrir quem é esse cara. Alô, cara, quem é você, irmão? Quem é você? Você merece uma skin, hein? Vamos ver agora se a gente consegue descobrir o nome do cara que não me matou. Dançou comigo, né? Eu acho que valeu os 10 segundos. Eu acho que valeu. O nome dele é Code Brush Underline HS. Merece skin? Então eu vou agora adicionar ele Code Brush Underline HS. Enviei. Não foi encontrado? Como assim, mano? E que dele tá certo? E agora? Não foi encontrado, mano. Não foi encontrado. Então, infelizmente, você não foi encontrado. Não sei por que, Code, você não leva skin pra casa. Para, 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 para. Bora, galera. Segunda parte do pai também faz teste. Vamos para o nosso segundo teste. Vamos ver se alguém não vai matar o papito. Você vai interagir comigo pelo menos uns 10 segundos, né, irmão? Pelo menos. Pelo menos. Sem me matar ali. Se fazer amizade, leva uma skinzinha pra casa ou parte de batalha. Bora lá. Bora, galera. Vamos cair ali e fazer o teste, então. Minha autoridade agora. Tô chegando. Aqui, aqui tá bom. Aqui tá um lugar bacana, hein? Ó. Não, você tá, você tá. Aqui tá um lugar bacana. Bem no meio das árvores aqui, irmão. Será que o cara tá por aqui? Eu escutei ele. É a Pai Ding vindo buscar a skin, hein? Vão limpar o cofre do pai. A poupança do pai vai embora, irmão. Ó, irmão. Ó a musicona. Rolando. Pai. Show do Travis Scott, vai. Eita, eita, eita. Senta, senta, senta. Quietinho, quietinho. Olha ele vindo, ele vindo, ele vindo. Perdeu a skin, Vinigod. Perdeu a skin, Vinigod. E ainda morreu. Olha lá, o cara vai matar ele. Amigão, infelizmente, Vinigod, você perdeu a skin que quisesse da loja do Fort Nelson. Fazer o quê? Bora pro próximo. Achei ele na PSN. Qual que é o nome dele? Manda o nick dele, manda o nick dele. Eu vou ver seu nome dele mesmo. Bora, galera. Vamos para mais um teste. Até agora, ninguém quis levar a skin pra casa. É mentira. Tudo bem. Eu não preciso gastar dinheiro. É verdade. Vamos ver se tem alguém aqui bonzinho em fontes salgadas, irmão. Tô chegando aqui, galera. Vocês são muito brigador, tá? Vocês tão brigando demais. Eu tô ficando brabo. Na próxima, eu vou passar-lhe a bala. Dá-lhe bala na rapaziada, irmão. O cara pegou a arma ali, irmão. Toma, irmão. Toma, irmão. Calma aí, paz em amor, irmão. Eu não devia ter mais jeito dele, não. Ah! Ali, irmão. Eu tô na porta. Não tem mais jeito. Por que eu fui picaretear? Não fez sentido. Essa não valeu, mas vamos lá pra próxima. Vamos que vamos, galera. Mais uma vez tentando. Eu sou brasileiro do Desisto Nuca, irmão. É agora. Agora a gente vai achar um cara que não vai querer me mandar pro lobby, mas sim, ele vai querer uma skin. Ele é o cara do Paz Amor. É, Paz Amor, irmão. Aqui é Paz Amor, tá ligado, irmão? Good vibes. Alô, galera. O Palmeiras. Comenta aí embaixo que time você torce, o cara vai me matar, né? O cara vai me matar. Ai, ai. Não me mate. Ai. Vou matar um. Vou matar um só pra... Morreu. Não morreu. Morreu. Só matei um, galera. Porque, assim, só pro KD não ficar baixo, entendeu? Matar só um só. Desculpa, galera. Desculpa. Eu não me aguentei. Desculpa, tá, galera? Eu ia matar mais um. Eu não me aguentei de novo. É Hackermon. É Hackermon. Ele quis me matar antes, tá? Peço desculpa mais uma vez pra vocês, galera. Não me aguentei. Meu Deus, se controla, pai. Vou ficar... Fazer o teste agora. Juro pra vocês. Pronto. Eu juro que não mando ninguém mais pro lobby. Tá, vocês estão vendo? Eu tô tentando aqui fazer uma parada legal. dar skin. Mas os caras me atiram, né, irmão? Eu não vou atirar em mais ninguém. Não tem ninguém... Opa, tá vindo. Passou. Aqui, tô aqui, irmão. Tô aqui, irmão. Mery, Mery. Mery. Pra gringo é mais caro. Tem Hackermon. Jack Shun. O que é isso, Matheus? Fogo de artifício aqui, ó, galera. Vou chamar os gados. Alô, gadarada. Tô aqui, gadarada. Eu não consigo ser igual o Silvio Santos dar dinheiro. Quem quer dinheiro? Vou sem arma, né, irmão? Vou sem arma. Ó lá, ó lá. Tem um cara lá, ó. Tem um cara lá passando pra lá. Eu não sei da onde veio essa bala. Não faça isso, editor. Não coloca replay, pelo amor de... Tá demitido. Brincadeira. Vai ganhar um bônus no final do mês. Brincadeira, brincadeira. Brinquei em cima da brincadeira. Brincadeira de novo. Irmão. Olha lá. O cara atirou nele, irmão. Não fui eu. Não fui eu. Pode olhar no replay que não fui eu, irmão. Eu sou o Zé Bostola. Eu sou ladrão. Olha, ele não me viu. Não me viu. Não me viu. Não me viu, cara. Eu disfarço. É o melhor disfarço de todos os tempos. Salve. Ele vai subir. Vai me matar. Ele não vai ter coração. Ele não quer skin. Acho que eu tenho que dar disfarçado aqui, irmão. Aqui é mais disfarçado. Pronto. Tô no verde. Ele me viu. Homem de refo. Eu juro. Amigo, você perdeu skin, tá? Você perdeu skin, tá? Último teste. Tudo ou nada, nada ou tudo. Será que a gente vai conseguir achar alguém que não vai me matar? Vamos ver agora, nessa última tentativa. É tudo ou nada, nada ou tudo. Quem nada é peixe e quem mergulha sapo. Bora. É agora. Vamos pensar bem aonde eu posso cair. Para onde uma pessoa com um bondoso coração, com um coração de ouro, vai ganhar skin. Será que temos pessoas boas no Fortnite? Vamos descobrir agora, irmão. Vem comigo. Ih, chegou dois. É agora. Chegou três. Meu, irmão. Tem um milhão de cara. Um milhão de cara. Bora. Faz a pose do Cristo Redetor. Espera. Vamos torcer. Ah, vou sentar, vou esperar. Eu não tô com pressa. O editor também, não. O editor não tem pressa pra editar o vídeo. É tranquilo. Ei, fala aí que leva oito horas pra editar o vídeo. Pra ele aí, pô. Vinte minutinhos de edição, ele vai fazer a melhor edição do mundo. Como assim, velho? Editor. Pra lá, distorce meu rosto. Vou pegar um cafezinho. Vou no banheiro. Daqui a pouco eu volto. É isso. Vida com pressa. Vida com pressa. Vida com pressa. Mentira. Voltei. Já apoio o B&D pra também jogar na loja. Não apoio, apoio agora, mano. Os caras tão tretando, mano. E enquanto eu só quero paz, irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cansei, galera. Cansei, cansei. Cansei, cansei. Eu tentei ser gente boa, mas cansei, irmão. Ninguém quer eu, ninguém quer skin, ninguém quer nada. As pessoas só querem guerra nesse mundo. Precisamos de pessoas melhores nesse mundo. O mundo tem que ser melhor. E o seu futuro só depende de você, baby. Ah, baby, mano. É um baby no final. Ó. Ó. Ó, ó, editor. Passar-lhe o vá pro trator. Passar-lhe o vá. Passar-lhe o vá. Acabou a brincadeira, rapaziada. Acabou a brincadeira. Alguns momentos depois... Vai ganhar skin, vai perder. Nossa, que agressividade. Que isso, bizarro. Galera, fiquei sabendo que o cara que interagiu comigo tá aqui, irmão. Tá aqui, irmão. Vamos falar com ele. Vamos falar com ele. Alô. Mary. Pra quem é mais caro. Que que é isso, Matheus? Alô. E aí, papi. Rapaziada. Code Brush HS. Fala comigo. Acho que ele não tem microfone. Acho que ele não tem mic, pai. Eu não acredito. Ele não tem microfone e vocês acharam o cara. É ele, galera. É ele, irmão. O Code Brush Droid HS. É você, meu parceiro. Deixa eu confirmar aqui o Nick. Vamos olhar, vamos olhar. Brush Droid HS. É ele mesmo. Mas ele tá quietinho. Mas eu vou adicionar ele aqui agora pra enviar skin pra ele. Então, no final de tudo, ninguém... Ele conseguiu skin, irmão. No final, ele conseguiu skin. É nóis. Agradeceu o Mundo. É o Luizinho, o Abacaxi. Aí, ó. A galera que achou ele. Tamo junto. Deixa aquele like. E, no final, premiamos o Code Brush Droid HS. Olha lá a felicidade dele. Tá feliz. Aqui o Paulo. Tá feliz. Tá alegre. Parabéns, irmão. Tamo junto. Eu explico pra você aí. É nóis. partager.'s Sertando os vídeos com amanhã. Aqui é. Fui Box lá. Fui com Deus e valeu. E após business. Beijo. Beijo, gente. Beijo, tchau. Beijo. Boa. 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 Boa.